Música Olá, o programa Luz para Todos foi criado com o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país. Estudos mostram que famílias sem acesso a energia estão principalmente em localidades de menor índice de desenvolvimento humano. Para falar sobre o assunto convidamos Aurélio Pavão de Farias, ele é diretor do programa. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço estar aqui com vocês. Bom, a gente começa então perguntando, né, como é que funciona na prática o Luz para Todos? Bom, o Luz para Todos é um programa que visa levar energia elétrica para a população que vive no meio rural, que não tem ainda energia elétrica de forma gratuita. Para tanto, o governo federal lançou esse programa já em 2003, já tem então, portanto, 11 anos o programa. Nesse período nós já conseguimos levar energia elétrica a mais de 3 milhões de famílias, ou seja, mais de 15 milhões de brasileiros já possuem energia elétrica. Então vocês ultrapassaram já a meta inicial? Já ultrapassamos, mas sabemos que ainda tem muita gente por atender. Bom, você falou que o público-alvo são pessoas que moram na área rural, né? Quem são essas pessoas? Olha, são pessoas que, do ponto de vista social e econômico, estão entre, recebem entre um salário mínimo a três salários mínimos, sendo que 40% até um salário mínimo. Então a população, em sua grande maioria, é uma população pobre, né? Que vive praticamente da subsistência, né? Dos produtos da agricultura, né? Então é uma população que depende da energia elétrica, inclusive, para fomentar atividades produtivas. Bom, o programa foi prorrogado até 2018. Ainda tem muita gente que teria direito ao programa e está de fora? Ainda tem. Ainda tem. Nós temos aí um cadastro e uma meta para até 2018 levar energia para mais de um milhão de pessoas. E o que a chegada da energia elétrica representa para essas famílias? O que vocês vêm observando aí ao longo desses anos? Olha, é uma grande revolução. Primeiro, a energia elétrica leva o conforto ao lar. É a possibilidade da família poder ter utensílios domésticos, que hoje é comum no meio urbano, como televisor, como geladeira, como uma máquina de lavar, um ferro de passar, um chuveiro elétrico. Então, transforma radicalmente a vida da família, trazendo bem-estar e conforto. Mas não é só isso, não. O programa objetiva, principalmente, que a energia elétrica possa desenvolver as comunidades, né? Levando a possibilidade que essas famílias saiam ainda do período artesanal para ir para um período mecanizado e depois para um período que possa acessar os equipamentos de informática, estar conectadas com o mundo, né? Então, é uma transformação radical. É um vetor de desenvolvimento, sem dúvida. A gente pode afirmar isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Temos exemplos pelo país todo, né? Em que várias atividades produtivas, elas foram fomentadas e começaram após a chegada da energia elétrica. Sem dizer também a questão dos outros benefícios, né? Como poder estudar à noite, né? Aqueles agricultores que antes não podiam e não tinham tempo, né? Para estudar, é claro, né? Por conta de sua atividade e poder estudar à noite, né? Nesses cursos de educação a jovens e adultos. E também a questão da saúde, né? Então, a energia elétrica, a gente tem como prioridade levar a energia elétrica aos postos de saúde, postos de água, bombeamento, né? No semiárido, por exemplo. E há essas famílias que dependem essencialmente de ações imediatas com relação à saúde. Importante também para fixar, né? O homem no campo, enfim, gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, né? Isso também vocês observaram? Observamos. Nós monitoramos o programa e a chegada da energia elétrica com pesquisas junto à população beneficiada. Então, a última pesquisa foi de abrangência nacional e essa pesquisa nos trouxe, assim, resultados bastante significativos. Então, 80% da população, em primeiro lugar, compra o refrigerador ou televisor, depois a máquina de lavar ou um tanquinho, né? Há bombas e motores também muito adquiridos, né? E essa questão do retorno ao campo também foi detectado, né? Mais de 600 mil pessoas retornaram ao campo por conta da chegada da energia elétrica. E outra questão bastante interessante que a gente inseriu nessa pesquisa foi o benefício que, com a chegada da energia elétrica, traz para a mulher. Nós fizemos um recorte de gênero nessa pesquisa e é fantástico que os aspectos da segurança para a mulher, como eles aumentam. Então, traz sensação de segurança, né? Traz essa possibilidade da mulher poder estudar à noite, ter atividades produtivas. Facilitar no dia a dia da vida doméstica, né? Principalmente. Sobrar mais tempo para ficar com a família, né? Principalmente. Que balanço que dá para fazer do Luz para Todos? Bom, primeiro que é um programa fantástico, né? Que a gente chama de um programa estruturante. Que ele visa a possibilitar que as pessoas, além de ter conforto, mude a sua qualidade de vida. Que ele tenha um incremento econômico, tenha desenvolvimento econômico, né? Tenha leve geração de emprego e renda para a comunidade. Então, a energia elétrica, ele é, para nós, o vetor principal de desenvolvimento, né? Entendemos que a água é essencial, a estrada é essencial, a comunicação é essencial. Mas, sem energia elétrica, não é possível levar comunicação e, muitas vezes, não é possível também levar água, né? Por conta de abastecimento. Então, para nós, é, assim, o principal segmento, o principal, vamos dizer assim, elemento, né? De desenvolvimento para as comunidades. Bom, falando em desenvolvimento para as comunidades, o programa também chegou às aldeias indígenas, não é isso? Isso. O programa Luz para Todos tem, dentre as suas prioridades, o atendimento a indígenas, populações indígenas, quilombolas, a extrema pobreza, a população que reside em reservas extrativistas, né? E em ribeirinhos, né? Então, quando, e para a população indígena, não basta só levar energia elétrica, tem todo um cuidado, inclusive, que começa antes de levar energia elétrica, inclusive, antes do pedido, né? Porque a população indígena é uma população especial, né? Tem que ter um tratamento especial, por conta da proteção à sua cultura, a proteção aos seus costumes e a proteção à sua língua e mãe. E vocês até prepararam um material especial, né? É, esse é um exemplo, uma cartilha na língua guarani, que é a língua mais falada, né? Entre as populações indígenas. E essa cartilha, como eu disse, é um exemplo das demais que a gente já produziu em outras línguas, e que a função dessa cartilha é instruir a população indígena de como utilizar a energia. Primeiro de modo seguro, depois de modo eficiente e racional, né? E o interessante é que essa cartilha, ela é produzida em conjunto com a comunidade, né? A comunidade é que conta a história, né? Então, na mesma linguagem, né? Na mesma linguagem. Primeiro, a cartilha inicia contando a história daquela população indígena. E também a história da relação, né? Do indígena com a luz, né? Então, primeiro tem essa história, vem também todos os aspectos da cultura e dos costumes, para depois, no linguajar próprio, construído com eles, e a gente passar as instruções e orientações de como utilizar a energia. Bom, quais são as metas, né, do programa daqui pra frente? O que vocês estão planejando? Bom, primeiro dizer que, para a população indígena, nós já atendemos 35 mil famílias. Isso dá um conjunto de 180 mil indígenas já atendidos. Um investimento de 385 milhões de reais. Igualmente, temos também o atendimento às famílias quilombolas. São também cerca de 30 mil famílias quilombolas já atendidas e perto de 240 milhões de investimento. Bem, a nossa meta é continuar levando o programa Luz pra Todos para as famílias que ainda não têm, agora, para as regiões mais distantes, né, remotas, e continuar priorizando as famílias mais carentes e mais frágeis, né, indígenas, quilombolas, assentados. Então, até 2018, nossa meta é levar energia para mais um milhão de pessoas que residem no meio rural. Bom, o que o cidadão deve fazer para que o programa chegue até a sua comunidade? Qual é o passo a passo? Tem que procurar quem? Bom, começa que ele precisa fazer o seu pedido, né, junto à concessionária local, ou junto ao nosso comitê gestor, lá no Estado. e que o consumidor, ou, melhor dizendo, o cidadão encontra, né, esses contatos dentro do nosso site, que vai ser disponibilizado aqui, o mme.gov.br, ali tem toda a instrução de como fazer o pedido. O importante é que ele tem que guardar os registros do seu pedido, o número do seu protocolo e acompanhar o andamento do seu pedido. Importante também registrar que o atendimento é totalmente gratuito. Ele não paga por nada, né, ele só, evidentemente, vai pagar depois pelo consumo. E para a questão do consumo, é importante ele saber que o setor elétrico também tem a tarifa social. A tarifa social é um benefício, né, que a legislação introduziu para essa população carente e que tem um cadastro junto ao MDS, né, ele recebe o seu número do NIS, né, e com o número do NIS ele vai até a prefeitura local e faz, então, sua inscrição e junto à concessionária também a sua inscrição. A partir daí, ele passa a contar com os benefícios da tarifa social, com os descontos, né, em sua tarifa. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.mme.gov.br e para rever essa entrevista é só acessar o nosso endereço no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! ens